bom nesse vídeo aqui para mostrar a vocês essas farol essas lâmpadas de led design compacto d1 36 watts de potência 3.800 lma e sei lá que porra é essa aqui onde foi comprado e a câmera dá uma travada uma reta aqui ó travou de novo a câmera ruim desse celular em mas tá aí foi comprado nesse l a acessórios automotivo tá aí whatsapp tô ganhando nada para mostrar isso aqui mesmo mas tem a lâmpada aqui nem minha né nem carro tem meu primo comprou aí para colocar aí né é proibido eu acho que é né sei lá é uma lâmpada que eu quero ó que sim que travou mas eu tô a h11 aí ó a 11 tem aqui todos os modelos h1 h3 h4 acho que o 5 8 9 10 11 9.002 9.004 9.005 9.006 vamos abrir para ver agora vou abrir aqui para ver tá aqui ela tá aqui o led ó bem comprido aqui um pouquinho e atrás tem um ventilador sei lá vamos ver se focaliza aqui ó ventiladorzinho aí ó esfriar parece que não precisa daquele reator né para aumentar a potência sei lá tá aqui o plug h10 que tem alguma coisa aqui dentro do corpo da lâmpada para dissipar o calor né que deve ter algum sistema aqui dentro aqui ó ventiladorzinho para resfriar esse aqui né é só isso aí mesmo foi comprado aí na tal da shop se gostar do vídeo se inscreve aí deixa gostei não gostei não vou mostrar instalada nem instalando porque nem nem minha não é valeu falou